Não tem data certa de comemoração, não. Aproveita, que amanhã você pode não estar aqui. Todo mundo vai disputar com salário atrasado e ninguém pode reclamar de nada. Perdeu, meu irmão! Jesus aqui não é o seu senhor. Tu vai me prender daqui a um mês e eu vou estar na favela de novo. Vocês só estão aqui porque eu resolvi cuidar de vocês. É hora de ficar na rua com a filha dos outros? Entra no carro. Apaga essa porra que tu estava filmando. Aqui no meu bairro tem que ficar quieto. Meu bairro? É! O bairro é dele, porra. Marcel, vai ver porque aquela van não saiu ainda. O que eu faço é pela comunidade, a justiça. Ou você está com o projeto, ou você está fora. Caralho! Meu Deus do céu, onde é que foi parar esse menino? Abre o caixa. Vai me matar! Intervenção, quem faz aqui, ó, é a gente. Aí, eita! O que você ficou fazendo a noite inteira pra ficar tão cansada, hein? Por favor, querido, vai... Sabe o que é que manda nessa porra toda aqui? Tu, sou eu mesmo. A mulher, tua droga, está tudo aqui. Tua casa caiu. Queria agradecer muito o apoio de vocês, não só pra minha candidatura, mas também pra todo o projeto que a gente tem desenvolvido aqui no bairro. A senhora, ex-mulher de vagabundo, está querendo denunciar o ex-pulicial, é isso mesmo? É, é isso mesmo. Gratidão e burrice. Ela vai ser abduzida. Tô com medo. Aqui não, hein? Se você errar aqui, não tem segunda chance. Ela vai ser abduzida. Tô com medo. Tô com medo. Legenda por Sônia Ruberti